A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te e para gostar-te e para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vai receber a presença de Deus aí agora, ao ir de velho, faz-se-á, ao ir de velho, e acerta-se-á, Deus vai começar a renovar a crente até agora, a pastela de Deus. Deus vai começar a renovar o mistério até agora, recebam a presença de Deus, em nome de Jesus. Deus vai começar a renovar o mistério até agora, ao ir de velho, e acerta-se-á, ao ir de velho, e acerta-se-á, Deus vai começar a renovar o mistério até agora. Deus vai começar a renovar o mistério até agora, ao ir de velho, e acerta-se-á, Deus vai começar a renovar o mistério até agora. Deus vai começar a renovar o mistério até agora, ao ir de velho, e acerta-se-á, Deus vai começar a renovar o mistério até agora. Deus vai começar a renovar o mistério até agora, ao ir de velho, e acerta-se-á, Deus vai começar a renovar o mistério até agora. A CIDADE NO BRASIL 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 VIOLENÇA A CIDADE NO BRASIL 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 A blankra, que eu tô me fastando eu quero é sair! Ago da placa, suga e graça, abre as minhas perlas! E molha bem mulher, da tua, quando quer Milhante dos transeúns, tudo bem lá e nem danado E liga a vontade e chuta o santo Que não são quem vai entrar no meio Eu quero que eu não deixe! Veja o pau! O gruminho da lei e cantar na plancha, que eu não sei o que foi só ficar! São os da graça Igreja chega e não dá trabalho pastor, não dá trabalho pai, não dá trabalho mãe Não dá trabalho as autoridades, igreja chega e faz diferença A presença foi perto e não dá trabalho Cadê você que quer aceitar Jesus? Jesus está te chamando hoje Mais tempo do Espírito Santo Ele deve mais ouvir, mas não precisa abrir a porta A igreja fica em espírito de oração, não precisa ser Deus A gente precisa voltar a amar almas Tem glória a Deus quando o milagre acontece Mas não tem glória a Deus quando o almo se rende Não se esqueça que você também é uma alfa Cadê a pessoa que vai aceitar Jesus? Você quer entregar a sua vida a Cristo hoje? Você que ainda não tomou essa decisão Onde está você? Essa é uma oportunidade Cadê você? Que vai entregar a sua vida a Cristo hoje? Quem está sentindo a presença de Deus a gente? Dá um sinal com a sua mão que eu vou orar em você Você que quer aceitar Jesus Dê você Dá um sinal com as suas mãos que eu quero orar em você Parece que todos já são crentes Servos do Senhor Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Você que ainda não tomou essa decisão Tem alguém para Cristo? Não tem Você que está Deu o tempo da presença de Deus E que é hoje regressar Você estava como um filho próprio Longe da casa do Pai Que é hoje voltar Não tem ninguém Gente Eu já vou passar Longe da igreja Mas eu quero chamar todos aqui na frente agora Em nome de Jesus Você que fez o seu voto No começo do culto Nós vamos orar por todos vocês agora Em nome de Jesus Vem aqui à frente toda a igreja Já estamos encerrando Amém gente? Tem glória a Deus aí? Cadê o povo de Deus? Vem aqui Vem à frente toda a igreja Em nome de Jesus Pode vir Nós queremos a transformação Cadê o povo de Deus? O povo de fé? Esse povo é vantagem Tá bom? Pode ficar tranquilo A gente não vai te obrigar a ofertar não Tá bom? Amém? 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 Os irmãos estão com medo Quando a gente chama Na frente Mas quem tem Entende que foi Deus que deu Felicidade e voluntariedade Amém meus irmãos? Quem fez o voto aí Levanta Deixa eu ver Isso Levanta Vai te ofertar Uma vez mais Na casa de Deus Levanta do seu lugar Tem gente que não tem Eu vou obrigar vocês Que vem aqui à frente Tá bom? É só os que entendem Louvado seja Deus A necessidade da obra Ah tu pagando pela minha bênção Seu dinheiro não paga as bênçãos Até porque seu dinheiro é uma bênção Que Deus te deu Amém meu irmão? Amém quem tá aí Tá bom? Glória Glória O que você pensa? Aqui na frente Venha todos Você que não tem oferta pode vir isso mesmo Eu vou orar por você Mas eu sei que tem que Tu vai ofertar agora Porque Deus tá tocando Seu coração aí Amém? Amém gente? Eu vou abençoar Esse povo aqui Abençoar demais Né? Até os mineiros de fé Deixa eu ver Levanta Você que não tem oferta Você já é uma oferta Mas os que tem O que está aí Deus tem tocado Seu coração Tu vai abençoar Essa obra Uma vez mais Imagina se Deus Se Deus tivesse dificuldade De te abençoar Preideça as suas bênçãos Você nem estaria aqui Desculpa de você estar aqui Já é uma bênção De Deus A sua vida Outras não Levanta lá em cima Deixa eu orar por você Tem muita gente Que fez o voto pastor Tem muita gente Que vai ofertar aqui agora Porque Deus tá tocando Os corações Essa obra aqui Essa igreja Precisa Louvado seja Deus O pastor quer apriorar Algumas coisas E ele precisa de condições Amém meus irmãos? Amém? Amém! Essa igreja eu tenho vocês Vocês são igreja Vocês mantêm Essas portas abertas Então fecha as mãos Levante as mãos Ali em cima Pai Eu quero abençoar Seus filhos Que estão ofertando agora Para essa pessoa Que depositou Senhor O valor desse voto Mas vai entregar agora Essa pessoa Que já ofertou E vai ofertar Uma vez mais Eu quero abençoá-los Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Eu profetizo Portas abrirão O Senhor Terá muito mais Sobre a vida deles Vai virar recompensas Dos céus E eu profetizo O nome de Jesus Que não tem hoje Para ofertar Mas que deseja No coração Contribuir na sua casa Tu vai usar ele E dar condições Para ser um contenedor Em nome de Jesus Eu profetizo Sobre a vida Dos irmãos Que estão desempregados Precisando de uma porta De trabalho No mercado de trabalho Viemos aqui hoje Desejamos Para abençoar a sua casa Alguns estão desempregados E ofertados Eu estou profetizando Que a recompensa virão Em nome de Jesus Meu pai Eu profetizo Na vida dos seus filhos Abraçoe 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 Eu profetizo Meu pai Que eles venham viver As bênçãos Transbordentes Do Senhor Em nome de Jesus Os irmãos Que acreditam Que eu recebo É fraco Tu não quer nem receber Levanta a mão E diga eu Eu vou receber Deposite com alegria Nós já vamos receber O pastor Em nome de Jesus E nós sabemos Fica aqui na frente Amém? Fica aqui na frente Amém? 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 Cante Amém? 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 É o seu caminho Amém Tá bom, mas vamos parar por aqui Vamos receber um anjo da igreja Pastor, Deus te abençoe É a oportunidade Foi muito bom estar com vocês Recebam o nome de Deus Palmas e glória que é pra Jesus Palmas e glória que é pra Jesus Vamos dar uma palma pra Jesus Da igreja a Deus Eu quero saudar a todos Irmãos, meu Deus do céu Não resta mais nada A não ser despedir pra paz do Senhor Porque eu creio que todos aqui já receberam a bênção Na verdade Nem resta despedir pra paz do Senhor O que nos resta é voltar Para os nossos lugares Vamos começar de novo Vamos ter essa madrugada de conversa Tá bom, não está, meus irmãos Quem sentiu a presença de Deus aqui Diga amém Quem sentiu a presença de Deus Diga amém E glória a Deus Eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade De estar aqui hoje No segundo dia dessa campanha Em busca do meu milagre Eu e do milagre que eu quero Vinda tem milagre que você quer Receber da parte de Deus Quero agradecer a vocês por terem vindo Confiante nessa fé em Cristo Jesus Acreditando que será daqui hoje Abençoado por Deus E quero agradecer aqui Pastor Ezaquiel Por estar, né Hoje ele vai empregar Meus irmãos Na vigília Lá na nossa setorial No cabana No codosco Lá no aniversário O quinto aniversário do peixe Quero agradecer aqui O Elias Há quanto tempo, né Elias? Né, Ezaquiel Eu fui pastor Né, da família de Ezaquiel Do nosso irmão Elias Lá na região de Diamantina Lá Pra ser mais claro Lá em Pedra Menina O povo de fé, meus irmãos Família abençoada Dessas meninas aqui, olha Abençoada mesmo Hoje eles estão lá em São Paulo Mas, olha O que está faltando aqui Aqui em Minas Gerais Está não está, meus irmãos Está fazendo falta Eu não sei o porquê Que esse povo de Diamantina Minas Gerais principalmente ali Pra região norte, né Vai tudo pra São Paulo Eu acho que vai pra Misturar esse fogo mineiro Com fogo paulista Enquanto vem pregar Vem esse fogo aí, olha Palavra misturada Com revelação Milagre Porque eu tenho a certeza Que hoje Deus fez milagre Na nossa vida Tem credo e tem glória a Deus Muito obrigado também Pastor Bruno Tá ali Deus abençoe Nossa irmã Conselheira Estadual Nossa irmã Marisa Né, Deus abençoe Também Nosso segundo Conselheira Estadual Nossa irmã Carol Deus abençoe Pela presença Irmã Dolores Deus abençoe Homem de Jesus Cristo Temos ali atrás Meus irmãos Uma banquinha ali Com certeza Gravadora Né Que você viu Está ali também É um livro Né Que conta a história Ao lado dele Da nossa irmã Elie Miranda Você que ainda não tem Passa lá Adquire esse material gráfico Também Da igreja Porque também É uma forma De você estar Evangelizando Ganhando almas Para o reino Do nosso Senhor Jesus Levante as tuas mãos Assim para os céus Coloca Ou melhor Coloca sobre a tua cabeça Eu não aceito Meus irmãos Ninguém aqui Sair daqui Chegar lá na calçada E falar Olha Eu sinto aqui Com a dorzinha Do lado Eu não aceito Ninguém sair daqui Nesta noite Chegar lá na calçada E dizer Olha Eu ainda tenho um problema Lá na minha família Lá na minha casa O que eu quero te dizer É o seguinte A tua enfermidade Que Jesus arrancou Que nessa noite O pobreiro Que você deixou Lá na tua casa Jesus Já solucionou Para você Vem crer Levante a mão E na glória Segura Estão levantada Vamos orar Peço teus olhos Senhor Meu Deus E meu Pai Nós estamos aqui Senhor Em oração A última oração Deste mundo Senhor Que nós nos reunimos Aqui para adorar O teu santo nome E eu quero aqui Senhor Te pedir Se ainda tiver Meu Pai Alguma pessoa Em dúvida ainda Senhor Que a cura Que você venha tocar Na vida dela E vem tirando a bola Senhor Essa enfermidade Essa diabetes Esse câncer Essa AIDS Esse problema Senhor Na saúde Essa depressão Que vem a sair agora Em nome de Jesus Meu Deus Essa pessoa Meu Pai Que ainda acha Que aquele problema Na família Que aquele vício Oh meu Pai Que aquele pedido De divórcio Ainda está lá Na casa dela Senhor Já começa Não se não agora Na vida dela No coração dela Mostra Senhor Que esse problema O Senhor já solucionou Que esse problema Já está resolvido Porque hoje Senhor Ouvindo a tua palavra E na autoridade Da qual o Senhor me deu Eu determino Eu determino a minha cura Eu determino aqui A solução do problema Eu determino aqui A bênção Na vida da tua igreja Em nome de Jesus Cristo E se você acredita Grita Amém Fala assim Em nome de Jesus Mas alto Em nome de Jesus Eu recebi O meu milagre A minha bênção Em nome de Jesus Recebeu milagre Eu digo amém Amém Deus abençoe A vida de vocês Amém Mas não para Por que Amanhã tem mais Às nove horas da manhã Nós vamos estar aqui Em santo jejum Juntamente comigo Vai ser o pastor Mauro César Administrando a palavra de Deus Vocês estão convidados Meus irmãos Ainda mais Eu quero convidar vocês Para o dia primeiro Primeiro de setembro Sábado que vem É isso mesmo Sábado que vem Vai estar aqui conosco A nossa irmã Elisama Lá da cidade de Araxá A mulher Na verdade Uma grande jovem Porque ela tem Dois metros de altura Mas não Só por isso Que ela é grande não Uma jovem Que consegue a vida dela A Deus Canta demais Prega demais Ela vai estar aqui conosco Na vigília do renovo Amém E vocês estão convidados A voltar Quem lembra da vigília Do renovo É renovo ou não é Então sábado que vem A partir das 23 horas Eu estou aguardando Todos vocês novamente Para a vigília do renovo Amém E dia 22 Meus irmãos Cadê os irmãos casados Irmãos casados Namorado Noivo Levante a mão Olha e olha Dia 22 Agora Do mês de setembro Vai estar acontecendo aqui O nosso terceiro encontro De casais Amém Vai ser uma palestra Abençoada E olha Você é o nosso convidado Vai estar aqui também Você que é casado Moro Namorado Venha Porque eu tenho a certeza Que você vai ouvir A palavra de Deus Vai ouvir a palestra Vai assistir a palestra E Deus vai estar abençoando O casamento de vocês O namoro de vocês O noivado de vocês Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Muito obrigado Ministério Pinheiro Deus abençoe Muito obrigado O mês por ter vindo Deus abençoe Pastor Alves Que nos apoiou também Na semana do mundo Nesse evento Deus abençoe Venha A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe A minha equipe De pastores Deus abençoe A cada um de vocês Que nos apoiaram Deus abençoe Os irmãos da congregação Os grupos de louvores Que vieram louvar a Deus Deus abençoe Os irmãos Mas o que quer Esse coração Venha na frente Um saudãozinho Deus abençoe Muito obrigado Por terem vindo E não esqueça Que amanhã Às nove da manhã Estaremos aqui de novo Em nome de Jesus Finalizando Nessa campanha Em busca do meu milagre Deus abençoe Pastor Alves Deus abençoe Em nome de Jesus Cristo E não esqueça E não esqueça